Olá amigos, continuando com a caminhada rumo ao sucesso, temos para esta aula um trabalho de fechamento da genética, onde continuaremos com as leis de Mendes e falaremos de outras peculiaridades relacionadas à segunda lei. Começando, vamos falar um pouco sobre a herança sexual, o que a gente chama de genética do sexo. Como você deve saber, o que diferencia os sexos na espécie humana e na maior parte dos animais são dois cromossomos, um par de cromossomos sexuais, que são o cromossomo X e o Y. É no cromossomo Y, que é uma região chamada SRY, que determina que o indivíduo seja masculino. Então, se você é homem, você é XY. Se você é mulher, você é XX. A presença do Y determina a virilização, determina a masculinidade, determina que o indivíduo seja do sexo masculino. Existem três situações diferentes que a gente pode encontrar em relação à genética do sexo. Vamos caminhar ao longo dessas três situações, vendo a diferença de cada uma delas. Primeiro, herança restrita ao sexo. Na herança restrita ao sexo, o gene se encontra no cromossomo Y. Se ele está no cromossomo Y, ela é restrita ao sexo, porque ela é restrita ao sexo masculino. Gênes do cromossomo Y somente são passados do pai para o filho. Pai para o filho homem. O meu Y veio do meu pai, veio do meu avô, veio do meu bisavô, veio do Adão. O Adão. Porque, afinal de contas, sempre do Y para os filhos, você tem essa transmissão deste cromossomo, filhos homens, né? O principal exemplo é a hipertricose auricular. Pelos na orelha para caramba. Então, presta atenção, porque se seu avô tem a orelha peluda, seu pai tem a orelha peluda e você é homem, você também vai ter a orelha peluda. Porque herança de pobre é isso. A doença genética não é dinheiro, não. Além dos genes que estão no cromossomo Y, também existem os genes que estão no cromossomo X. E aí, toma cuidado. Porque você pensa, ah, X só tem na mulher. Não. O homem é XY. Então, o homem, ele também tem genes localizados no X. A diferença é que a mulher, por ser XX, terá duas cópias. O homem, por ser XY, só tem uma cópia. Então, enquanto a mulher pode ser homozigota ou heterozigota, o homem, ele será emezigoto graças à presença de uma única cópia. Exemplo de doenças típicas, típicas, importantes, que estão no cromossomo X, ligadas ao sexo, tá? Nós chamamos gerança ligada ao sexo, ou sex linkage, são o daltonismo, a incapacidade de distinguir algumas cores, e a hemofilia, a incapacidade de coagular o sangue. Uma questão curiosa é a seguinte. Como o daltonismo é determinado por um gene recessivo no cromossomo X, é mais fácil você encontrar homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Porque, para o homem, basta um XDzinho para que ele seja daltônico. XDzinho Y, ele já é daltônico. Para a mulher, como ela tem dois X, ela tem que ter dois XDzinho, XDzinho e XDzinho, e aí, matematicamente, será menos provável a mulher ter os dois XDzinho do que o homem ter somente um XDzinho. E o último caso de herança que tem relação com o sexo é o caso da herança influenciada pelo sexo. No caso da influenciada pelo sexo, são genes autossômicos, genes que não estão nos cromossomos sexuais, mas são genes que têm uma expressão diferente no sexo masculino e no sexo feminino. Então, por exemplo, em relação a calvície, homem e mulher vão ter sempre dois genes, ou para normalidade, ou para calvície, ou então os dois, no caso do heterozigoto. A diferença é que o gene da calvície no homem comporta-se como dominante. Então, o homem, tanto o homozigoto quanto o heterozigoto, é calvo. Já na mulher, como ele comporta-se como recessivo, a mulher tem que ter duas cópias do gene da calvície para que ela seja calva. Daí, ser muito mais difícil você encontrar uma mulher calva do que um homem calvo. Fechamos assim com herança sexual e seguimos a segunda lei de Melio.